Fala pessoal, Apple lança atualização de segurança para iPhone 5S e 6 Se inscrevam neste like e assistem o sininho das notificações Após isso, muito obrigado e bora para o assunto A Apple lançou uma atualização importante para os iPhone 5S e 6 Plus iPod Touch 6ª geração, iPad Air Mini 2 e Mini 3 Que corrijam um sério problema de segurança dos aparelhos A atualização para o iOS 12 corrige sites maliciosos habilitados para criar conteúdo Como aplicativos projetados para executar códigos não verificados Para instalar a atualização iOS 12.5.6 é bem simples Basta ir no aplicativo configurações em seguida Toque em geral e procure pela aba atualização de software Caso seu dispositivo esteja sem espaço disponível para atualização Será apresentada uma notificação sinalizando sobre o armazenamento Portanto, é preciso excluir alguns arquivos desnecessários Excluir fotos duplicadas ou aplicativos que você já não usa com tanta frequência Vale lembrar que a atualização de modelos antigos como o do iPhone 5S e 6 São bem raras, então é importante ficar atento quando a Apple atualiza esses modelos Então é isso gente Essa atualização aí que é considerada rara para esses iPhones que são bem antigos E se já estiver disponível aí no seu, atualize É uma atualização de segurança Obrigado por assistir, um forte abraço Até o próximo vídeo, valeu!